Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros e seguidores. Esperamos que vocês tenham descansado e hoje mais um dia, alhamdulillah, agradecemos a Deus por mais um dia de ter nos dado a vida e a saúde e por ter nos dado a oportunidade de estarmos novamente na casa de Allah SWT para adorarmos a Ele de várias formas, dentre elas, ter o conhecimento da religião que Allah SWT nos ordenou, a buscarmos o conhecimento e isso é uma questão nobre para o ser humano. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que as irmãs principalmente falaram muito para nós falarmos e teve várias perguntas que nós queríamos abordar nesse assunto, o que seria o direito da mulher no Islã. O direito da mulher no Islã. Será que o Islã veio para dar direitos à mulher ou veio para tirar os seus direitos? Muitas pessoas hoje, quando se fala da mulher ou do Islã, a primeira coisa que ele fala sobre o homem bomba, a mulher que é reprimida e outras questões que a mídia, infelizmente ela passou de uma forma pejorativa para fazer com que as pessoas se afastem dessa religião. Na realidade, quando nós olhamos na religião muçulmana, quando fala sobre a mulher, vamos antes do Islã para ver como é que era a mulher, qual que direitos que ela tinha, qual que era a posição que ela tinha, quais são as questões que ela vivia, como é que ela vivia nas sociedades antes do Islã. Então a gente vai voltar um pouquinho antes do Islã. Antes do Islã, nós sabemos que em várias sociedades, ou em todas as sociedades na realidade, ela era totalmente reprimida. E quando a gente faz essas pesquisas, e hoje é fácil de você pesquisar, a mulher, como é que era na Europa? Na Europa, nós sabemos que teve vários congressos para determinarem se a mulher é um ser humano ou não, se ela tem alma ou não tem alma, se ela tem direitos ou não tem direitos. Na Inglaterra, em 1805, foi determinado que a mulher ou a esposa poderia ser vendida e determinar um valor para ela. Determinar um valor. Se a esposa for vendida para alguém, ela tem o preço de seis panes. Era a moeda deles lá. Era a moeda deles na Inglaterra. Então, na Europa, a mulher era um objeto que poderia ser vendido. Na França, em 586, eles fizeram um congresso para determinar se a mulher era igual ao homem, ela tem a alma ou não tem a alma. Ela é um ser humano ou não é um ser humano. E durante aquele congresso, eles estudaram, pesquisaram essa questão e chegaram numa conclusão, isso nesse congresso que foi que aconteceu em 586 na França, para dizerem que a mulher, ela tem o alma igual ao homem, mas ela foi criada para servir o homem e somente para servir a ele. Então, ela não teria direitos de viver uma vida natural, uma vida livre, mas sim, ela foi criada por Deus, da maneira que criou o homem, mas ela veio para servir, ser servente para o homem. Entre as demais sociedades, tipo na Índia, em outros lugares, nas grandes povos que viviam naquelas épocas, tinha lugares que a mulher não tinha o direito de viver depois do seu marido. Se o marido morresse, ela deveria ser cremada junto com ele, viva. Então, ela não teria o direito de ser uma pessoa que viva depois da morte do seu marido. Em alguns lugares, ela era vendida. Entre os árabes, antes do islam. Hoje, muitas pessoas, quando falam de árabe, eles pensam, o árabe é a religião dos árabes. Não, a religião muçulmana é diferente da religião dos árabes. Ela foi revelada na Arábia, sim, com a língua árabe, mas não é a religião dos árabes. Quando você fala os árabes, tem muçulmanos árabes, judeus árabes, tem cristãos árabes, tem ateus árabes. Então, os árabes, eles são iguais aos brasileiros. Fala a religião dos brasileiros. Os brasileiros, você tem cristão, você tem judeu, você tem muçulmano, você tem ateu, você tem espírita, você tem de tudo. Então, isso não significa que, quando você determina o tal povo, que ele tem que ter aquela religião ou tal. Então, os árabes, antes do islam, como é que eles tratavam a mulher? A maioria deles enterravam ela viva. Eles tinham vergonha de permanecer a menina na casa deles e crescer. Então, ela era enterrada viva. Então, em todas as sociedades, antes do islam, a mulher era totalmente reprimida, sem direito nenhum e veio o islam, quando veio o islam, ele veio para enobrecer a mulher e colocá-la no local que Allah determinou, que ela é uma pessoa, é um ser humano igual ao homem. Por isso que Allah no Alcorão Sagrado, em vários versículos, quando você lê o Alcorão Sagrado, você vai ver que Allah cita o homem e a mulher na mesma posição. Ele cita que Allah, quando veio o profeta Adam, quando Deus criou ele, criou a erva que veio da costela do Adam, os dois estavam no paraíso, Allah ordenou que eles comessem de tudo que estivesse dentro do paraíso, menos daquela árvore. Nas outras religiões, eles falam que o motivo que o profeta Adão comeu da árvore foi quem? A erva, não é? Na religião muçulmana não. Quando você vê os versículos do Alcorão Sagrado, ele coloca a culpa nos dois, e na maioria das vezes a culpa é de quem? Do profeta Adam. Quando Allah fala que os dois se arrependeram, ele cita os dois, Adão e a erva. E quando ele cita que comeram, ele cita os dois, Adão e a erva. E quando ele cita que eles se arrependeram, ele cita os dois, Adão e a erva. Então, os dois estão no mesmo, na igualdade em relação a essas questões. Sendo que, se a gente for falar sobre a questão da mulher em geral, nós temos, por exemplo, uma surata, uma das maiores suratas no Alcorão é chamada surata das mulheres. Por quê? Ali tem os direitos e os deveres dela, e ali tem as questões que fazem parte da mulher diretamente, que Allah preservou esses direitos e colocou numa das suratas para que pessoa alguma nesse mundo conseguisse tirar. Porque esses direitos da mulher foram adquiridos por quem? Por Allah, e não pelas pessoas. Se esperasse as pessoas, o ser humano, jamais ele iria dar esses direitos que Allah deu para as mulheres e enobreceu elas. Se você analisar, você vai perceber que a mulher é enobrecida quando é filha, enobrecida quando é esposa, enobrecida quando é mãe, enobrecida quando é tia, enobrecida quando é uma pessoa na sociedade, em todos os sentidos, em todas essas posições da mulher, ela tem uma posição que o Islam lhe colocou e enobreceu de uma forma que, se a gente ler aqui os versículos dos hadiths do profeta Muhammad S.A.W., você vai ver que tem vários versículos e vários hadiths que enobrecem ela. Dentre essas questões, quando a mulher é filha, quando ela nasce, o profeta Muhammad S.A.W., ele disse, aquele que tiver, ele falou, tem um hadith que ele falou, quem tiver duas filhas, tem outro hadith que ele disse, quem tiver três filhas, no outro hadith ele disse, um dos companheiros disse, se nós perguntássemos se ele tivesse uma filha, e ele tratá-la da melhor forma possível, a pessoa que tiver uma filha, ou duas, ou três, e enobrecer essa filha, tratá-la da melhor forma, ensiná-la, dar o sustento, dar aquilo que ela necessita, todo o apoio a ela, até ela chegar na idade da pubertade, o profeta Muhammad S.A.W. disse, ela será uma proteção total do fogo do inferno para ele. Então, o homem, que tiver uma filha, antes a filha era enterrada, veio o Islã para dizer, não, se você tiver uma filha, e Allah te conceder uma filha, se você tratá-la da melhor forma, ensiná-la, Allah irá te dar, em troca, que você será protegido totalmente do fogo do inferno. Tem um hadith que o profeta Muhammad S.A.W., ele diz, eu estarei junto com ele no paraíso, igual a esses dois dedos. por quê? Porque ele enobreceu uma menina, ele tratou essa menina da melhor forma possível. E por isso, aquele que tiver uma filha, ele fica contente ou não? Se nascer uma filha na sua vida, então, a pessoa vai falar o quê? Antigamente falava, olha, chegou aquela que nós não queríamos, ela não é bem-vinda. Hoje não, você fala, chegou aquela que será a minha proteção do fogo do inferno. E que proteção? Então, isso enobrece a posição da filha. Quando ela é mãe, a filha, ela já casou. Depois que ela, quando ela é esposa, a esposa, o profeta Muhammad S.A.W., ele disse, os melhores dentre vocês, são os melhores com as suas esposas. E eu sou a melhor pessoa com a minha esposa. Então, o profeta Muhammad S.A.W., ele nos ordena para dizer que as melhores pessoas, se você quiser escolher as melhores pessoas numa sociedade, quais que são? O profeta já determinou para dizer que as melhores pessoas que se destacam numa sociedade são aqueles que tratam bem as suas esposas. e tem vários hadiths que falam sobre a questão da esposa, de enobrecer a esposa, os direitos que ela tem, a pessoa que deve ter paciência com ela. O profeta Muhammad S.A.W., ele fala em relação às esposas. não pode um esposo maltratar uma esposa por tal qualidade ou por tal coisa que ele talvez não goste. Se ele não gostar de uma das qualidades, ele pode gostar de outras. Isso é um incentivo para que o homem, ele sempre ame a sua esposa. E ele disse também, o profeta Muhammad S.A.W., a esposa, a pessoa que tiver a paciência sobre a sua esposa e tratá-la da melhor forma. E ele será uma pessoa abençoada por Allah S.A.W. e ele estará cumprindo a ordem de Allah e a ordem do profeta Muhammad S.A.W. Essas ordens, se a gente ver, Allah S.A.W. fala no Alcorão Sagrado em vários versículos para tratarmos elas da melhor forma. E quando é a ordem de Allah, Allah que ordena você a praticar a oração de praticar o jejum, de praticar o zakat, e também de enobrecer a sua esposa, de tratá-la da melhor forma. Então, a ordem vem de Deus para rezar, para tratar a esposa da melhor forma, para elevá-la, para enobrecê-la. O Islam veio para dar os direitos da esposa. Ela é uma pessoa que deve ser bem tratada e não pode ser maltratada de maneira alguma. A pessoa que injustiçar a sua esposa, ele estará cometendo um grande pecado na religião muçulmana. E por isso que ele deve tratá-la da melhor forma, deve tratá-la de uma forma que o profeta Muhammad S.A.W. nos ensina, e o profeta Muhammad S.A.W. quando ele disse, eu sou o melhor para a minha esposa, se nós olharmos na vida dele como é que ele tratava a esposa dele, as esposas dele, ele tratava da melhor forma possível. E nós sabemos que o profeta Muhammad S.A.W. casou várias vezes, e as esposas dele, elas são, você sabe que a mulher hoje, se você quiser saber sobre os detalhes do homem, você pergunta para quem? Para a esposa. Não é? O profeta Muhammad S.A.W. foi perguntado para a Aisha, R.A.W. como era o profeta Muhammad S.A.W.? E ela dizia, o profeta Muhammad S.A.W. ele entrava sorridente, e saía sorridente. Quando ele entrava, ele ajudava a sua esposa dentro da sua casa. Ele fazia o trabalho que a esposa fazia também. Ele brincava, ele ajudava, só que na hora que chegava a oração, parecia que nós não conhecíamos ele, e nem ele conhecia nós. Porque ele saía para praticar a oração, na volta para casa, ele era uma pessoa que convivia da melhor forma possível. E por isso o profeta Muhammad S.A.W., quando foi perguntado por um dos companheiros do profeta Muhammad S.A.W., e ele disse para ele, ó mensageiro de Allah, qual é a pessoa mais amada na tua vida? Imaginem, tem pessoas que têm vergonha de falar. Ele fala, não, isso daqui é coisa particular, entre eu e minha esposa, entre eu e minha casa, para você saber, a pessoa que eu mais amo na minha vida, talvez ele tenha vergonha de dizer. O profeta Muhammad S.A.W., ele disse, a pessoa mais amada na minha vida, a Arisha, a esposa dele. O homem, esse companheiro, ele disse para ele, não, não dentre as mulheres. Ele queria perguntar o quê? Dentre os companheiros, o profeta Muhammad S.A.W., só que o profeta Muhammad S.A.W., ele já foi direto aonde? Para dizer sobre a esposa, a pessoa mais amada na minha vida, é a minha esposa. Ele disse, e depois da Arisha, dentre os homens, o profeta Muhammad S.A.W., ele disse, dentre os homens, o mais amado para mim, é o pai dela. Imagine que, posição que a Arisha, ela tinha, a esposa do profeta Muhammad S.A.W., quando ela estava no seu ciclo menstrual, o profeta Muhammad S.A.W., ele pegava um copo de leite, e dava para ela. Ela bebia o leite, e depois, ela entregava para o profeta Muhammad S.A.W., o que ele fazia? Ele pegava o copo, e procurava o lugar, onde ela colocou a boca para beber, e ele bebia do mesmo lugar, para demonstrar o amor, que ele tinha pela sua esposa. E nós sabemos que o profeta Muhammad S.A.W., como Allah S.A.W., ele disse no Alcorão Sagrado, vocês têm no mensageiro de Allah, um grande exemplo. Então, o profeta Muhammad S.A.W., ele é um grande exemplo para nós, em todas as situações, e essa é uma das situações que nós devemos tomá-lo como exemplo. Então, a esposa, na religião muçulmana, ela é inobrecida. Quando ela é mãe, filha, ela tem a nobreza que nós falamos. Quando a esposa, também é inobrecida. Quando ela se torna uma mãe, como é que nós tratamos ela? Vocês sabem que, o homem que veio até o profeta Muhammad S.A.W., e perguntou para ele, homem sagrado de Allah, qual é a pessoa que mais eu devo respeitar na minha vida? E tratar da melhor forma possível. A primeira pessoa na minha vida, quem que é? Ele disse, a sua mãe. Ele disse, e depois da minha mãe? Ele falou, a sua mãe. Ele falou, e depois? Ele disse, a sua mãe. Ele falou, e depois? Ele falou, seu pai. Três vezes a mãe. Imaginem, as pessoas, se tomassem esse hadif para tratar as mães da melhor forma, como o Islã nos indicou, você não viria um asilo por aqui, né? As pessoas hoje esperam até a mãe e o pai ficarem velhos. O que você vai fazer com eles? Colocá-los no asilo, porque não tem condições de tratá-los, eles já são velhos, não dá e tal, não sei o que. O Islã falou, não. Essas pessoas, essa sua mãe, que te criou, você tem que enobrecê-la, até que o profeta Muhammad S.A.W., ele disse, ele disse, o paraíso está sobre os pés das mães. Imagine uma mãe que nobreza que o Islã deu a ela de dizer que o paraíso estará sobre os seus pés, que se os filhos tratarem você da melhor forma, eles estarão no paraíso. E se eles não tratarem você da melhor forma, eles não terão o paraíso. Tem vários hadifes que o profeta Muhammad S.A.W., ele disse que Allah proíbe o paraíso para aquele que maltratar os seus pais. Então, se nós olharmos também em relação à mãe, ela tem uma posição grande, nobre. Se nós olharmos também em relação às tias, às irmãs, tudo isso Allah S.A.W. Ele cita dentro do Alcorão Sagrado. وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ E temo Allah S.A.W. que perguntará, que ele questionará vocês no dia Jesus final e temam pelos parentes, pelo parentesco que vocês têm, Al-Arham, significa o quê? O tio, a tia, a irmã, qualquer mulher que ela tenha qualquer parentesco com você, você tem que temer Allah S.A.W. por ela e tratá-la da melhor forma possível. E por isso que tem vários hadifes que se a gente estender a nossa conversa, vai ser sobre a questão, a tia, qual que é a posição dela no Islam, a irmã, qual que é a posição dela no Islam, a tia materna, a tia paterna, a tia por parte do pai, por parte da mãe, a avó, as demais mulheres, todas elas têm uma posição enobrecida no Islam e que cada uma tem um hadif que o profeta Muhammad S.A.W. ele cita para que nós tratarmos essas pessoas da melhor forma possível. Se a gente olhar e analisar em relação à mulher na religião muçulmana, em geral, a mulher foi enobrecida como filha, foi enobrecida como esposa, foi enobrecida como mãe, foi enobrecida como irmã, como tia, foi enobrecida como um ser humano que deve ser enobrecido, inclusive nós falamos a mulher nos direitos dela, ela tomou uma posição que jamais uma religião ou uma sociedade deu para a mulher aquilo que o Islam deu a ela. Sendo que a mulher não é obrigada a sair para trabalhar e trazer o sustento para casa, a obrigação é do homem, a obrigação é do homem e se ela tiver, mesmo que ela tiver, for uma pessoa rica ter o seu sustento e tal, o sustento, a obrigação é de quem? Do marido, do homem, em primeiro lugar é do pai, em segundo lugar do marido, depois dos filhos, se não tiver nem marido, nem pai, nem filhos, é dos parentes, eles são obrigados a sustentá-la da melhor forma possível, não só dar uma cesta básica ou uma comida, não, de dá-la a melhor condição de vida possível e se não tiver ninguém em uma sociedade muçulmana, se uma mulher não tiver nem pai, nem mãe, nem filho, nem esposo, nem um parente, como é que ela é tratada? O Islam lhe obriga o governo a tratá-la da melhor forma e não obriga ela a sair na rua para trabalhar e procurar o trabalho, ela trabalha, o Islam permitiu que ela trabalhasse, mas em trabalhos nobres, que nobrece ela e não que faz com que ela seja humilhada, tem vários trabalhos às vezes a mulher fala, não, nós queremos igualdade, igualdade de que? Ah, nós queremos igualdade, da maneira que o homem é tratado, nós queremos que a mulher seja tratada, você quer que o homem trabalhe de pedreiro, servente de pedreiro, você quer também trabalhar de servente de pedreiro, quer trabalhar também com esses empregos, o Islam enobreceu você e ele disse, esses trabalhos forçados não são da mulher, a sociedade tem que manter a mulher em todos os recursos que ela necessita e não obrigá-la a sair para buscar esses trabalhos difíceis, mas se ela quiser estudar e tal, sim, o Islam ele enobrece a mulher e ele ordena da maneira que quando nós falamos sobre o conhecimento e sobre o estudo, isso não somente para o homem, sempre que Allah s.w. cita no Alcorão Sagrado as questões do conhecimento, as questões do estudo, as questões da adoração, as questões da pessoa se aproximar de Allah s.w. todos esses versículos entram o homem e a mulher, o homem não é especificado sozinho com essas questões, não, nós sabemos que nas sociedades aqui no Brasil, no Brasil até hoje a mulher carrega o nome de quem? O nome do esposo, eu não sei, as leis às vezes tem lugares que modificam, se ela é chamada Maria dos Santos e ele é chamado José da Silva e se eles forem registrar o casamento deles no cartório, Maria dos Santos Silva, não é? Por que isso? Vocês sabem por quê? porque continuam na nossa sociedade aquilo que era antigamente que a mulher depende do homem, então ela foi criada para o homem, no islam não, todas as mulheres do tempo do profeta Mohamed capaz de ser com ele, Aisha, Aisha filha do Abu Bakr Sidiq, r.a. não falamos Aisha filha do Abu Bakr Sidiq, você cita, ela não perde o seu nome, o nome dela não será colocado o nome do homem lá porque ela é dependente dele, o islam ele deu a liberdade total para ela, a mulher ela tem essa liberdade de escolher também, escolher o seu marido, escolher o seu parceiro da maneira que o parceiro tem o direito de escolher a sua esposa, a mulher tem o direito da separação da mulher da maneira que o homem tem o direito da separação também, a mulher até na votação hoje o pessoal fala hoje nós temos no Brasil graças a Deus a mulher conseguiu reivindicar e adquirir o voto igual ao homem, desde quando foi isso? 1970 aqui no Brasil, sendo que no começo era o voto da mulher era metade do voto do homem, depois ela adquiriu tal e conseguiu, saiu na rua para ter os direitos e tal e ela conseguiu um por um, sendo que no islam o voto dela é igual ao voto do homem há 1400 anos atrás, qual que é a prova? A prova no tempo depois do falecimento do Omar, que após esteja com ele, as pessoas saíram para escolherem entre Othman e Ali, entre os dois os califas, quem que seria o califo após sucessor do Omar no Khattab e saíram as pessoas, saíram algumas pessoas e batendo na porta das casas para escolherem Othman, Ali, Othman, Ali, e as pessoas votaram, tanto os homens como as mulheres um voto por um, até que foi escolhido Othman e Othman tomou o poder depois do Omar no Khattab, então a mulher ela tinha o direito também da votação, isso há 14 séculos atrás e o Islam ele deu para ela esse direito inteiro sem que ela saísse na rua para conquistar esse direito, não, ela já tem esse direito adquirido por Deus, agora, as determinações da religião quando a gente lê sobre, quando Allah fala sobre as questões do homem e da mulher, Allah na surah ele diz inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat Allah subhanahu wa ta'ala quando ele cita na surah al-ahzab no versículo 35 ele fala inna al-muslimina wal-muslimat os muçulmanos e as muçulmanas os crentes e as crentes os jejuadores e as jejuadoras aqueles que praticam a caridade e aquelas que praticam a caridade depois no final Allah subhanahu wa ta'ala ele disse eles tem Allah subhanahu wa ta'ala deu o ajran azim Allah subhanahu wa ta'ala inubreceu eles naquilo que eles praticaram então a prática deles tem a igualdade Allah subhanahu wa ta'ala irá dar o mesmo as boas ações elas serão as mesmas tanto do homem como da mulher não é que a mulher tem um pouco a menos ou o homem tem a mais não os dois tem o mesmo a mesma mesma posição quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala em relação as determinações das obrigações da mulher divulgar a religião da mulher ela sair para mostrar também para as outras mulheres para as pessoas para os filhos para a sociedade em geral ela deve também divulgar a mensagem ela deve dar proibir o mal e fazer com que o bem se estenda na religião na sociedade Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na surah at-tawba surah at-tawba no versículo 71 Allah subhanahu wa ta'ala ele diz wal mu'minuna wal mu'minat e os crentes e as crentes ba'duhum awliya'u ba'd uns são uns são dos outros os homens e as mulheres são tem a igualdade em que? ya'murun abil maruf que que é ya'murun abil maruf eles pregam o bem e impedem o mal não somente os homens ele citou aqui quem? os homens e as mulheres e para ela pregar o bem ela precisa ter o conhecimento e para ela impedir o mal ela precisa ter o conhecimento então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou tanto o homem como a mulher para pregarem o bem impedirem o mal Allah subhanahu wa ta'ala ele cita quando ele fala sobre a posição deles no paraíso Allah subhanahu wa ta'ala ele disse na surat Ali Imran na terceira surata no versículo 195 Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado que Allah atendeu a súplica deles e disse eu não irei desmerecer ou não atender a qualquer ação praticada por vocês sejam homens ou mulheres entre os homens e as mulheres Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também na surat das abelhas no versículo 97 também ele disse aquele que praticar o bem entre os homens e as mulheres então sempre quando você vê no Alcorão Sagrado quando Allah subhanahu wa ta'ala cita o homem ele cita a mulher também agora essas questões de falarem que a mulher ela é reprimida por que que vocês acham que é reprimida ah por usar o véu o véu na realidade é uma questão religiosa não só na religião muçulmana e todas todas as religiões são muçulmanas aquelas que são monoteístas que vieram de Deus através dos profetas a gente chama o profeta Moisés era muçulmano o profeta Jesus era muçulmano o profeta Noé era muçulmano o profeta Abraão era muçulmano todos os profetas eles eram muçulmanos por que? o que é a palavra islã? a palavra islã é submissão total e voluntária a vontade de Deus único e todos eles eram submissos totalmente e voluntariamente a vontade de Deus todos os profetas então quem é submissos então quem é submissos totalmente e voluntariamente a vontade de Deus é chamado de muçulmano então a religião muçulmana ela veio através de todos os mensageiros e por isso que nós vimos na mensagem do profeta Moisés também Allah ordenou as mulheres que se cobrissem e hoje vocês veem nos Estados Unidos tem lugares em Nova York e em outros lugares que tem mulheres lá uma vez mandaram uma foto e disseram o que vocês acham essas muçulmanas todas estavam de burca e de repente colocaram embaixo é uma comunidade judaica que usa a burca usam totalmente a vestimenta que as mulheres no Oriente usam que seria a burca que a gente fala tem a questão da burca que cobre todo o rosto e tal e todo o corpo é a mesma vestimenta que as muçulmanas usam na religião católica nós sabemos que antigamente as mulheres não entravam na igreja a não ser com lenço elas colocavam um lenço de uma forma ou de outra e entravam e com roupas compridas agora alguém já imaginou a Virgem Maria sem lenço? alguém imaginou a Virgem Maria sem hijab? nunca alguém por que que ela usava o hijab? porque é uma determinação de Deus para a religião católica que veio através para a religião cristã que veio através de quem? do profeta Jesus então o profeta Jesus o profeta Moisés os demais profetas eles vieram com essas determinações por que do hijab? por que da mulher ser coberta? isso é uma proteção para que ela não seja cobiçada para que ela não seja maltratada para que ela não seja prejudicada quando ela anda na rua quando ela sai porque a mulher que usa os decotes as roupas inadequadas o que ela vai ser? cobiçada na rua ela vai ser olhada de uma forma diferente ela vai ser cantada ela vai ser o islam ele proíbe isso proíbe que a mulher seja cobiçada que a mulher seja prejudicada o seu pudor deve ser preservado e para preservar isso ordenou que ela usasse o hijab ordenou que ela usasse o hijab e também nós vimos também na religião cristã as freiras elas usam também o hijab agora as pessoas não falam das freiras da Virgem Maria das pessoas das judias que usam as burcas e tal que são terroristas por quê? porque quem é atacado é a religião muçulmana então eles atacam de todas as formas até se a pessoa quiser se defender ele é terrorista não é? vocês não percebem isso? você está dentro do seu país você está se preparando cada país ele se prepara todos os países têm exércitos todos os países têm as suas armas todos os países se preparam para qualquer tipo de invasão nós somos ensinados aqui no Brasil desde pequenos ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil nós somos terroristas? não morrer pelo Brasil é ser terrorista? não é você se preparar para se defender do inimigo se torna terrorista? claro que não agora se for muçulmano ou país muçulmano eles consideram não você é terrorista você falou em ou viver a pátria livre ou morrer pelo islam então você é terrorista cuidado mandem gente lá mandem os agentes não sei o que do FBI não sei o que para eles verem esse cara é terrorista esse cara vai ser homem bomba esse cara não sei o que meu Deus é tudo contra o islam então qualquer coisa se eles verem você praticando a oração você é terrorista por que? ah você é suspeito suspeito de que? é a religião da paz a religião islâmica é a religião da paz e não é a religião do terror a própria palavra islam significa paz e a paz ela veio para abranger toda a vida dos seres humanos e dentre eles a vida da mulher para colocá-la em paz para enobrecer a mulher para colocá-la no seu lugar devido lugar onde até hoje em várias sociedades aqui até no Brasil eu digo a mulher não tem a metade dos direitos do que uma mulher muçulmana tem na religião muçulmana se tivesse nós não viríamos uma mulher sofrendo por aí não viríamos uma mulher trabalhar com trabalhos forçados por aí não viríamos uma mulher sofrer porque não tem condições de ter medicamentos não tem condições de ter moradia não tem condições de ter comida e são milhões e milhões não só no Brasil no mundo inteiro sendo que o islam ele ordena se não for o pai se não for o irmão se não for o filho o próprio governo não poderemos ver no governo islâmico uma mulher sofrendo esse é o governo islâmico esses são os direitos adquiridos da mulher através do algorão sagrado e não dos homens são os homens que colocam essas leis porque o homem hoje ele tem uma lei amanhã ele revoga o algorão ele veio para determinar essas leis para que ninguém conseguisse falar olha não essa lei é para tal tempo e hoje a gente vai revogar você não consegue porque está dentro das leis de Deus e a lei de Deus ninguém consegue revogá-la e ela permanece até o dia de Jesus final basta as pessoas voltarem para a religião muçulmana para o algorão sagrado para os ditos do profeta muhammad que a paz de Deus seja com ele que eles irão ver os direitos reais de todas as mulheres desde a nascença até a morte ela tem todos os direitos e é inobrecida de uma forma que ninguém poderá imaginar a não ser aqueles que leem e que leiam a história que leem a história do islâm os 14 séculos desde o profeta muhammad como é que o profeta muhammad os seus companheiros que a paz de Deus seja com eles os demais as pessoas que seguem a religião como é que eles tratam as suas esposas como é que eles tratam as suas filhas como é que eles tratam as suas mães como é que eles tratam as mulheres em geral a nobreza que a mulher tem dentro da religião muçulmana basta vocês conhecerem o islâm que vocês irão saber qual que é a posição real da mulher e compararem se quiserem comparar com as demais sociedades com as demais leis com as demais religiões basta a pessoa comparar só você ler ou se você não quiser ler saia nas sociedades olhe para uma mulher que é muçulmana e olhe para uma mulher que não é muçulmana em geral não quero uma ou duas ou três não, em geral você vai perceber que a mulher muçulmana é bem mais inobrecida as vezes as pessoas lá em São Paulo eles falam as mulheres árabes elas são são ricas e tal não não é pela riqueza muitas mulheres ou tem famílias que são bem pobres só que a mulher ela tem a sua posição e ela vive realmente uma vida de rei porque o islâm ordena o marido tem medo de prejudicá-la de não dá-la o sustento adequado não dá-la a vida adequada então ele faz de tudo para que ela seja uma pessoa nobre as filhas também nem todos são ricos nem todos tem as condições mas ele faz de tudo o pai para que a filha dele seja inobrecida para que ela tenha tudo na vida dela mesmo que ele sofra mesmo que ele sai para trabalhar em trabalhos forçados mesmo que as vezes ele vai e pega dinheiro emprestado mas ele quer ver a sua filha a sua esposa a sua mãe vivendo uma vida nobre e as pessoas pensam que essas pessoas são ricas não elas seguem o islã por isso que elas tratam as mulheres dessa forma e dessa forma que nós devemos que as pessoas tratem as mulheres para que a mulher se destaque nas sociedades da maneira que Deus quer para elas se destaque da maneira que Allah determinou dentro do Algorão Sagrado eu não quero prologar mais do que isso eu queria deixar para vocês o espaço para fazerem perguntas se tiverem qualquer questão ou se a gente esqueceu de algo de falarmos sobre a mulher eu tenho certeza que muitas das irmãs aqui elas têm o conhecimento já fizeram a professora Kelly a irmã Kelly ela já falou sobre a mulher nos encontros que nós tivemos aqui as outras irmãs também nós sabemos que realmente por mais que nós falamos sobre essa questão a gente ainda fica falhando de não dar o seu direito e o seu devido lugar esperamos que Allah enobreça a todos sallertais e sallera sall wider me você lá o o o o o o o a proteção da Deus.